Salve galera, Tom Clássico na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, vídeo rapidinho aqui tá, pra mostrar pra vocês aí uma dica, um bug atualizado sobre os cachorros, beleza? são três aí né galera, um deles eu acabei de gravar aqui que é sobre os cachorros nas mensagens principalmente aí o Rottweiler tá galera, agora dá autosave aqui que a gente coloca em receber tá porém tem um bugzer aqui pra você conseguir mudar o sexo dele aqui nas mensagens mesmo fica até o final que eu vou explicar mais sobre isso tá, vamos começar aqui galera com esses cachorros aqui que a gente pega nos mapas tá, beleza? agora todos os cachorros que a gente pega no mapa galera, pode ser na fazenda, caixa de ajuda eles vêm com essa coleirinha aqui cinza, tá vendo? então galera, dá pra gente trocar aqui o sexo desse cachorro na hora que a gente faz manda ele pra casinha de cachorro tá, antes não dava aí eu já decidi trazer isso daqui pra atualizar tá, pois agora dá pra gente fazer esse procedimento e na hora de cruzar o cachorro também, dá pra você mudar aí tá, a categoria né no caso a categoria, o sexo do cachorro aí, beleza? vamos fazer aqui agora, vamos abrir primeiro esse daqui galera e fica vendo ó, esse daqui, ele vem, ó cometa né ele vem um macho aí galera, cachorro macho né, beleza? então tá aí, é, deixa eu evoluir um cachorro aqui pra ver se eu, se eu pego algum de level 1 pra cruzar com o que tá ali, Nikita eu preciso de um cachorro macho, bolota eu levei o level 2 essa pega, deixa eu ver se eu tenho outro aqui da área, Elvis aí veio o level 1 tá, beleza? beleza? na hora de cruzar também, a mesma coisa, tá galera? ó, tem o Elvis aqui, a Lilica é, vamos ver que filhote que vai aparecer aqui ó tá, aqui já veio fêmea, tá? beleza? então quando não vier o que você quiser galera na casinha do, na hora de cruzar é, na hora que você pega o filhote aí né às vezes tá com muito macho aí ou tá com muita fêmea beleza? então você deixa balanceado o que que a gente vai fazer agora galera? eu vou fechar o jogo completamente aqui, tá? e vou fazer a colagem de pasta, tá? beleza galera? colagem de pasta é muito simples fazer tem vídeo no canal já ensinando aí, tá? como é que faz, certo? ou você também pode tá fazendo a limpeza de dados, né galera? quer desinstalar, instalar aí o seu jogo praticamente, né? no iPhone, pra quem joga, vai conseguir fazer dessa forma aí, beleza? então eu vou colar pasta aqui e já volto com vocês galera, voltamos, beleza? é o seguinte, olha aí a gente fez aí a colagem de pasta e todos os cachorros voltaram aí ao normal, né? agora vamos abrir de novo e vamos ver se ele vai mudar de primeira pode ser que demore, tá galera? pode ser que demore, pode ser que só fica alterando o nome beleza? deixa você fizer três, quatro vezes cara, tá? e não mudar tá funcionando normal, beleza? não é assim que funciona os bugs aí, né galera? bug ele é pra aumentar a chance que você conseguir, tá? vamos lá agora? então pronto veio de primeira, tá galera? esse bug aqui também tem chance é bem rara de acontecer porém tem de vir outra cor de cachorro na hora de cruzar também, tá? porém se você quiser se focar nisso daí saiba que também dá pra você fazer porém eu vou falar pra você que é bem difícil, tá? acontece, acontece, beleza? então vamos que vamos e aqui deixa eu evoluir agora o Elvis e vamos agora cruzar com ele aqui com a outra aqui pra ver se vai mudar, tá galera? aqui é a mesma coisa, tá? você vai evoluir ó, veio o fêmea, né galera? beleza? era... era... qual que era? era uma... era a fêmea que veio aqui também, né? tinha que mudar ele pra cachorro macho, né? ó, lados pretos aí veio aí também, tá galera? beleza? mas é só você fazer este procedimento aí, tá? é... cola a pasta que vai mudando, beleza? ó, cadê os cachorros que vêm aqui agora? ó veio a Dara, né? cadê o outro? cadê o outro cachorrinho? tá galera? ai, não conseguiu aqui agora a Dara tá aqui 12 horas, né? cadê ele? beleza? ai, foi a Lisa aqui mas no caso foi... aqui ó, 12 horas a Xuxa, né? beleza? aqui vai ser a mesma coisa vou fazer aqui de novo, galera que veio duas fêmeas, né? eu vou colar pasta aqui de novo pra fazer ele... esse cachorro aqui ele aparecer macho, beleza? vamos lá e olha aí galera! beleza? veio aí cachorrinho macho, né galera? e tinha vindo lá dos pretos flagrou? tinha vindo lá dos pretos e agora veio o manto negro, não foi? foi o que eu falei pra vocês, né galera? tem a chance de mudar também aí a cor, tá? porém, é... pra você pegar branco ou algum outro dos cachorros aqui mais saros, né galera? vai ser um pouquinho mais difícil, porém é assim que funciona, tá? beleza? e sobre o Rottweiler, né galera? agora, aqui na caixa de mensagens, galera quando você tira o ca... qual que é o cachorro, tá? pode ser pra Rottweiler qualquer cachorro que vem assim na caixa de mensagens que agora ele não vem mais na caixa, né? aquela caixinha lá é... ele dá autosave na hora, tá? ele dá autosave na hora quando você coloca e receber ele já aparece aqui que o cachorro ele é fêmea ou macho, tá? e não... e se colar pasta, não volta beleza? aí, é... eu gravei um vídeo beleza? ensinando o bug pra poder tá alterando isso aqui você escolher é... o cachorro por exemplo você pega, vai... quatro Rottweiler aí vai abrir os quatro aí vem quatro cachorros machos galera como é que você vai cruzar eles aí pra pegar uma categoria maior, tá? beleza? só que esse vídeo como ele envolve aí é... a... cortar a internet né galera? beleza? é... eu deixei o vídeo aí como privado, tá? gravei ensinando como é que faz bonitinho certo? tudo de boa e pra você ter acesso a ele galera na descrição aí tem o link do grupo do WhatsApp, tá? grupo do WhatsApp aí galera é só entrar você pode tá me chamando no PV mesmo, tá? vou mandando lá no grupo lá que... vou mandar o link pra você eu mando o link pra você, tá? completamente gratuito beleza? é... lá no Discord também vai ter o guia bate-papo tudo mais vai tá lá um aqui escrito avisos aí os bugs vão estar lá, tá? no Facebook também página grupo do Facebook tá conteúdo em destaque beleza galera? fixado já logo no início da página bem fácil vai ter uma lista aí é só você pesquisar o nome tá galera? beleza? e vai tá tranquilo lá pra você poder dar a... e tem outros lá também caso você não conheça e Telegram Telegram também eu vou deixar lá no Telegram beleza galera? vou até atualizar aquela lista lá do Telegram beleza? que tem alguns bugs ali que foram corrigidos né? beleza? então é isso, tá? não vai embora com o likezão não deixa o likezão aí galera pra fortalecer o canal aí mantê-lo ativo torna esse membro também, tá? dê um valeu demais aí nos comentários seu likezão sua inscrição é extremamente importante às vezes você assiste aí os vídeos do canal mas você não é inscrito tá galera? beleza? então se inscreva aí que fortalece aí demais tamo junto grande abraço e fui valeu! e aí o o o